Mala sem alça Por isso vim pedir o teu perdão Sei que magoei E hoje o que me resta é a solidão Pra cantar comigo Jéssica, banda sem estresse Quebrando corações Não cicatrizou Ainda resta no meu peito tanta dor Eu sofri demais Te dei amor e você desprezou Já não sei E só o tempo é quem vai dizer Se você Ainda pode me merecer Mas ainda sinto que o nosso amor É mais forte do que a paixão Eu te completo e tu me completa Nós somos o seu coração Vamos salvar o nosso amor Vamos salvar o nosso amor Vamos salvar o nosso amor Eu aceito o teu perdão Mais nessa sinto que o nosso amor É mais forte do que a paixão Eu te completo e tu me completa Nós somos só um coração Vamos salvar o nosso amor Vamos salvar o nosso amor Vamos salvar o nosso amor Eu aceito o teu perdão Vamos salvar o nosso amor Vamos salvar o nosso amor Vamos salvar o nosso amor Eu aceito o teu perdão Obrigada, Rick Rocha, Mala Sem Alça Foi um prazer imenso cantar essa canção com vocês